O Sistema Único de Saúde vai ampliar o tratamento para pacientes com obesidade. Hoje, quase metade dos brasileiros está acima do peso e 15% já são considerados obesos. E veja também, 12 milhões de reais são liberados para recuperar os estragos causados pelas enchentes em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Presidenta Dilma Rousseff participa da missa inaugural do Pontificado do Papa Francisco. É a primeira vez que um presidente brasileiro participa de uma solenidade como esta. Empresários brasileiros e norte-americanos debatem formas de estreitar relações e facilitar o fluxo turístico entre os dois países. Conferência discute o desenvolvimento regional em Brasília. Durante o encontro, foi lançado um observatório para acompanhar o desenvolvimento das cidades brasileiras. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Esta terça-feira foi marcada pela missa que inaugura o Pontificado de Francisco. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou a cerimônia no Vaticano. A reportagem é de Daniela Almeida. O Papa Francisco entrou na Praça São Pedro, na cidade do Vaticano, em carro aberto logo cedo. Lá, saudou o povo que veio assistir à missa inaugural do Pontificado. Todo o trajeto foi percorrido em 17 minutos. De acordo com o Vaticano, aproximadamente 250 mil fiéis, turistas e religiosos lotaram a praça na manhã desta terça-feira. Ele encontrou mensagens de boas-vindas e bandeiras que representam diversos países. Entre elas, muitas são do Brasil. Ele era pobre e vai trabalhar com os pobres. E depois ele vai unir as religiões. Parece ser uma pessoa muito simples, humilde e eu gosto disso. A missa durou cerca de duas horas e foi rezada em latim. O Papa Francisco recebeu manto, anel e o livro dos evangelhos para marcar o início da missão. 32 líderes religiosos e mais de 130 chefes de Estado participaram da missa inaugural do Pontificado do Papa Francisco. Entre eles, a presidenta brasileira Dilma Rousseff. É a primeira vez que um chefe de Estado brasileiro participa de uma solenidade como esta, aqui no Vaticano. De acordo com o Itamaraty, a presença de Dilma aqui na Itália demonstra a satisfação do Brasil pela posse do primeiro latino-americano para liderar a Igreja Católica, que tem 1 bilhão e 200 milhões de seguidores. Deste total, 40% estão na América Latina. Muito feliz de estar aqui e saber que Deus ha mirado para a nossa querida, grande pátria latino-americana, que tem necessidade de amor e de consuelo. Após a missa de posse, a presidenta Dilma Rousseff cumprimentou o novo Papa e por alguns minutos conversaram. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com o Papa Francisco no Vaticano. Nós vamos ter no Brasil a jornada da juventude. E essa jornada da juventude eu tenho a ligeira impressão que é o maior evento que o Papa vai participar. E isso vai trazer e vai atrair para o Brasil uma multidão de jovens católicos, que serão muito bem recebidos, como a gente sempre faz. E esse eu acho que vai ser o tema central do meu encontro com o Papa. A presidenta Dilma Rousseff ainda teve encontros nesta terça-feira com os presidentes da Eslovênia e da Argentina. E aqui no Brasil, empresários brasileiros e norte-americanos se reuniram em Brasília para aumentar as relações culturais e comerciais e também a competitividade entre os dois países. Hoje, cerca de 400 empresas dos Estados Unidos estão instaladas aqui no Brasil. Juntas, elas somam mais de 100 bilhões de dólares. Pelo lado brasileiro, a reunião foi presidida pelo empresário Josué Gomes da Silva, da Coteminas. Dirigentes das 20 maiores empresas brasileiras e das 12 maiores empresas norte-americanas em conferência para aumentar o estoque de investimentos. Os altos executivos se reúnem duas vezes por ano para fazer recomendações aos dois países sobre formas de fortalecer a relação entre Brasil e Estados Unidos. O presidente em exercício, Michel Temer, participou da sessão de encerramento da reunião. Em discurso, destacou a importância que o setor privado desempenha no relacionamento comercial entre as duas nações. Algumas das nossas maiores e melhores empresas, a exemplo daquelas que aqui se acham presentes, vem ampliando essa participação de capitais estrangeiros nos Estados Unidos, contribuindo muitíssimo para que os fluxos de investimentos entre os dois países caminhem em direção à simetria das aplicações. A pauta dos empresários foi centrada em temas como energia, biocombustíveis e infraestrutura. O presidente em exercício, Michel Temer, lembrou a retomada dos leilões de blocos exploratórios nas áreas de petróleo e gás e incentivou a participação norte-americana. O Brasil espera que as empresas norte-americanas se engajem nessas rodadas de licitação que serão promovidas pela Agência Nacional do Petróleo e que venham para o Brasil, não só participar da exploração, mas também de todas as etapas da cadeia de petróleo. O governo brasileiro quer mais. Pretende buscar o crescimento do fluxo comercial de forma sustentada. O presidente do Fórum Brasileiro, Josué Gomes da Silva, elogiou, por exemplo, as negociações feitas para facilitar o maior fluxo turístico e de viajantes entre os dois países. E isso é um passo importantíssimo na direção do que nós desejamos a todos os empresários e turistas que querem ir aos Estados Unidos com mais liberdade e vice-versa, aqueles americanos que querem vir ao Brasil, temos finalmente o visa waiver, ou seja, a dispensa de visto. 12 milhões de reais foram liberados hoje para obras de reconstrução dos estragos causados pelas enxurradas em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Também nesta terça-feira, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, foi até o estado do Rio para visitar as áreas atingidas pelas enchentes e acompanhar de perto a situação. Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Civil, o número de mortes na região serrana do Rio subiu para 26. E por causa das fortes chuvas na região sudeste, o Ministério dos Transportes reforçou o monitoramento nas rodovias federais. Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, estão em estado de alerta para entrar imediatamente em ação e evitar transtornos no tráfego, em casos de deslizamentos de terra e de barreiras, quedas de árvores ou qualquer outra emergência nas estradas federais. Uma pesquisa mostra que o Sistema Único de Saúde gasta por ano meio bilhão de reais no tratamento de pacientes com obesidade. Para ampliar a prevenção e o tratamento contra o excesso de peso, várias medidas vão ser adotadas para aumentar os cuidados com esse público. Hoje, quase metade dos brasileiros está acima do peso e 15% já são considerados obesos. Os índices de obesidade têm crescido no Brasil. Quase a metade dos brasileiros está acima do peso e 15% já são considerados obesos. Para prevenir e combater o problema, o Ministério da Saúde baixou hoje uma portaria, criando a linha de cuidados prioritários do sobrepeso e obesidade no SUS. A portaria prevê investimentos na atenção básica e medidas para ampliar o tratamento dos pacientes com obesidade. Esse é o momento do Brasil agir em todas as áreas, desde a promoção, da prevenção, do esforço e do cuidado que nós temos que ter para a pessoa que tem obesidade mórbida, das pessoas que tem obesidade e outros problemas de saúde, comorbidades relacionadas, em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais. Nossos dados também mostram sempre que a obesidade é mais presente em quem tem menos de 8 anos de escolaridade e quem tem uma renda familiar menor do que 3 salários mínimos. O servidor público, Haroldo Areal, admite que está acima do peso. Há um mês, ele começou a praticar caminhadas e a mudar a alimentação. O sinal amarelo acendeu para Haroldo depois que ele começou a apresentar problemas de saúde. Há algum tempo que eu estou acima do peso, né, então aí eu procurei uma assistência de um nutricionista e educador físico para perder um pouco de peso, né, que eu estava começando a sentir alguns probleminhas. Assim como Haroldo, vários outros brasileiros lutam para chegar ao peso ideal. A obesidade é um problema que atinge milhões de pessoas em todo o país e o Ministério da Saúde tem desenvolvido políticas públicas para enfrentar o problema. Entre as medidas da nova portaria está a ampliação das equipes dos núcleos de apoio à saúde da família com mais nutricionistas, psicólogos e educadores físicos para o tratamento da obesidade. Além disso, fortalece o programa Academia da Saúde, que prevê a instalação de equipamentos de ginástica em espaços públicos. Amplia ainda o acesso à cirurgia de redução de estômago. Nos últimos anos, nós dobramos o número de cirurgias bariátricas realizadas pelo Sistema Único de Saúde. Nós descobrimos que tem situações de adolescentes com menos de 18 anos que já tem uma situação de obesidade mórbida e realizar a cirurgia pode ter um impacto importante para a saúde desse adolescente. E também acaba com aquela idade máxima. Acaba com... Tinha uma regra que estabelecia que mais de 65 anos de idade não poderia fazer a cirurgia bariátrica. Também acaba com essa regra, estabelecendo que o que é mais importante é a avaliação clínica no momento, a indicação pelo médico. A dona de casa, Edna Matos, sempre acompanhou de perto o seu peso. Ela diz que mantém uma rotina de atividades físicas e cuida da alimentação. Minha alimentação é uma alimentação bem light, né? Assim, muita verdura, muita fruta, né? Peixe, carne só umas duas vezes por semana. E muito exercício físico, né? Hidroginástica que eu faço e caminhada. Incentivar nos estudantes o gosto pela ciência. O programa Jovens Talentos para a Ciência está com inscrições abertas até o dia 28 de março. Ele é voltado para estudantes de universidades e institutos federais de educação. A seleção será feita por meio de uma prova no dia 5 de maio. O resultado sai em 5 de julho. Todas as informações estão na internet no site da Capes. A participação de mulheres rurais na América Latina e no Caribe é tema de um seminário internacional em Brasília que reúne 15 países. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. O Seminário Internacional Políticas Públicas para Mulheres Rurais na América Latina e Caribe começou hoje e reúne lideranças de governo e de movimentos sociais até esta quarta-feira. Quem nos dá mais informações é a coordenadora de acesso à terra e à cidadania, Isolda Dantas. Coordenadora, explica para a gente um pouco mais sobre esse evento. Quais são os objetivos dele? Que tipo de temas serão debatidos? Boa noite. Boa noite. Esse evento é parte de uma agenda que o MDA tem, uma agenda internacional em parceria com a Secretaria de Política Pública para as Mulheres da Presidência da República, com a FAO e com a CEPAL. Esse seminário tem dois objetivos. O primeiro deles é uma preparação para o Ano Internacional da Agricultura Familiar, que vai acontecer em 2014, ou seja, o próximo ano. E é também de preparação para a Conferência Regional da Mulher da América Latina e do Caribe, que vai acontecer esse ano na República Dominicana. E também não deixa de ser um momento de troca de experiência dos países sobre política pública para as mulheres rurais na América Latina. Qual que é hoje a situação das mulheres rurais no Brasil? Quais são os maiores desafios? No Brasil, nos últimos dez anos, é visível como o Estado brasileiro, como o governo brasileiro tem construído um conjunto de políticas públicas para as mulheres rurais, que vai desde a documentação para a trabalhadora rural, desde o acesso a crédito, assistência técnica, compras públicas, como também no último dia 13 de março a presidenta lançou o programa Viver Sem Violência, que é um programa que vai alcançar todas as mulheres brasileiras no sentido de acabar com a violência contra a mulher. Qual que é a situação da mulher rural no Brasil em comparação com os outros países da América Latina? Olha, como eu falei, na última década é visível que o Brasil tem construído políticas sólidas e que tem significado um aumento do protagonismo das mulheres e um aumento da autonomia econômica dessas mulheres. É visível as mulheres produzindo mais, é visível as mulheres vendendo mais, é visível as mulheres que estão presentes na economia rural dos assentamentos e das comunidades rurais. Então, não tenho nenhuma dúvida de afirmar que o Brasil tem sido pioneiro e tem sido exemplo de muitas políticas que têm acontecido na América Latina. Como eu já falei, principais dela. A documentação, onde o Ministério do Desenvolvimento Agrário leva a documentação ao local mais próximo de moradia, com o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, como também compras públicas, como também um grande, um leque de políticas que fortaleça as mulheres na sua produção. Seja gestão, seja comercialização, seja produção. Quais são as expectativas para os próximos anos? Com essa base que nós estamos construindo de políticas públicas, nós não temos nenhuma dúvida que nos próximos, muitos próximos anos, nós teremos um Brasil rural com gente feliz, um Brasil rural com números que apontam para a redução da desigualdade e esses números já aparecem hoje nas estatísticas, onde diz que as mulheres são 23% das compras públicas, onde diz que as mulheres estão presentes em todos os momentos, seja da produção, seja da comercialização no meio rural. Então, nós estamos rumo à construção de um Brasil rural com gente, com gente feliz e mais do que nunca com igualdade entre homens e mulheres. Obrigada, coordenadora, pelas informações. E ao final do seminário, será feita uma carta de intenções que vai estar disponível no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Renata. Obrigada pelas informações ao vivo, Carolina. Começou hoje a primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. Durante o evento, serão discutidas formas de levar desenvolvimento para todas as regiões do país. Durante a abertura, também foi lançado um Observatório do Desenvolvimento Regional, uma ferramenta online que vai permitir acompanhar os indicadores de crescimento de cada região. Foram 27 conferências estaduais e 5 regionais no ano passado. Resultado, mais de 360 sugestões para serem debatidas na primeira edição da Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, inaugurada nesta terça-feira em Brasília. Esperamos um intenso trabalho, um intenso debate, com sugestões, com definição de instrumentos que possam ajudar as políticas de governo a equilibrar o desenvolvimento, a geração de emprego e renda em todo o território do país. Durante a abertura da conferência, foi entregue o Prêmio Celso Furtado aos nove vencedores da edição de 2012. O objetivo desse prêmio é promover o diálogo entre a sociedade civil e o poder público sobre desenvolvimento regional. Ao todo, são 210 mil reais em prêmios. José Félix foi um dos que tiveram o trabalho reconhecido. O projeto dele tem o objetivo de resgatar a flora da área conhecida como Bico do Papagaio, que abrange 25 municípios do Tocantins. O projeto visa a produção de mudas de plantas nativas da região, como Bacuri, Bacaba, Murici, Mangaba e outras, para recolocar essas matrizes nas áreas degradadas da região do Bico do Papagaio do estado do Tocantins e também nas cidades onde a ocupação urbana foi degradando as matas ciliares. Também durante a conferência, foi apresentado o Observatório do Desenvolvimento Regional, uma ferramenta que vai reunir informações sobre financiamento e monitorar a política de desenvolvimento regional brasileiro. Tudo isso poderá ser feito de forma online, por meio de mapas para facilitar a visualização. O observatório vai permitir que se conheça exatamente quais são os territórios mais deprimidos economicamente, quais são aqueles que não receberam investimentos, quais são aqueles que estão com os indicadores socioeconômicos muito aquém e que precisam de um reforço, de uma ação de uma política pública mais eficaz, mais focada, com vistas ao seu desenvolvimento. E hoje, durante esse encontro, foi lançada a candidatura do Brasil para sediar, no ano que vem, uma conferência global de desenvolvimento regional. Em paralelo, também ocorreu a abertura do Seminário Internacional Política Regional no Contexto Global, um evento que reuniu especialistas do mundo todo para discutir desenvolvimento regional. E um dos eventos que acontece também nesta semana é a terceira edição da Conferência do Desenvolvimento, promovida pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O público está discutindo os principais temas relacionados ao desenvolvimento do país para fornecer ajuda na formulação de políticas públicas. A repórter Priscila Machado está ao vivo com o presidente do IPEA e tem mais informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Entre os temas discutidos estão crescimento com distribuição de renda, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento regional. Ao meu lado, o presidente do IPEA, Marcelo Neri. Quem está participando desses debates? É um seminário aberto para a população local, mas o que marca é a vinda de pessoas de 27 estados da federação, unidades da federação. Foram feitas, na verdade, conferências estaduais em cada estado, isso ao longo do ano passado, segundo semestre, com participação de sociedade civil, de governos estaduais, municipais, população, etc. E aqui está sendo feita uma consolidação dessas ideias dos debates. Por que é importante uma discussão como essa? E o Brasil tem avançado? O que tem apresentado nos últimos anos nessa área? É muito importante porque o Brasil é muito grande, um país continental, muito diverso e desigual. Então, é importante incorporar a visão de cada um. Como dizia Milton Santos, o homem vê o mundo, não vê o mundo desde o universo, vê desde um lugar. Então, é importante ver as diferentes visões de pessoas de diferentes tratos da população, níveis educacionais, etc. Então, é realmente uma abordagem participativa. E o Brasil está mudando muito. Você pegar a renda no Nordeste, cresceu 42, contra 21 no Sudeste, na área rural cresceu 49, nas metrópoles 16. Então, é preciso... Quer dizer, o Brasil que está se apresentando, que já se apresenta, é um Brasil diferente de 10, 15 anos atrás. E um tema importante é essa questão, o crescimento com distribuição de renda. Exatamente. O Brasil está seguindo o que se pode chamar um caminho do meio, crescendo ano após ano. Mesmo no ano passado, quando o PIB não teve um desempenho tão bom, o mercado de trabalho seguiu crescendo forte, as pessoas com dinheiro no bolso, programas sociais. E o que é mais interessante, que as pessoas da base da distribuição estão subindo mais. É periferia das grandes cidades, cidades do Nordeste, mulheres, negros, analfabetos. Então, esse eu acho que é o aspecto a ser ressaltado. A redução da desigualdade, que já acontece, mas precisa continuar acontecendo, porque ela ainda é muito alta e essa conferência serve para criar plataformas de políticas públicas para o Brasil continuar mudando. E desse encontro vai sair propostas que podem ser transformadas em políticas públicas? Com certeza. Esse é o objetivo, o objetivo da conferência, o objetivo do IPEA. Só que a diferença é que a gente está falando dos vários Brasis, né? E são várias políticas, políticas de crédito, microcrédito, educação, saúde, infraestrutura. Então, com uma miríde de políticas que precisam ser atacadas. E é importante ouvir a população de cada lugar para saber quais são as necessidades de cada um. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que a conferência do desenvolvimento promovida pelo IPEA vai ser realizada aqui em Brasília até quinta-feira. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo. E durante toda essa semana do desenvolvimento regional, a NBR está transmitindo vários momentos de debates e discussões. Amanhã, a nossa programação começa cedinho, às 8 da manhã. Não perca. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite. E a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a gente se vê amanhã. E a gente se vê amanhã.